Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e 1 minuto, o Boletim Tempo desta quinta-feira está no ar. Começamos o Boletim de hoje com denúncia. Alunos de uma faculdade pública do Estado reclamam da falta de segurança ao estacionarem os veículos e das multas que, segundo eles, são aplicadas diariamente. O local não oferece estacionamento aos universitários. Em um único dia, Lucas diz que foi multado pelo menos cinco vezes. Cada uma com intervalo de tempo de dois minutos, o que é proibido pela lei, porque a lei estipula que você só pode levar uma outra multa com intervalo de seis horas. Os alunos da Universidade Estadual do Amazonas, na zona sul de Manaus, reclamam das multas frequentes por causa da falta de estacionamento. Alguns tiveram até os veículos guinchados. Arthur mudou a rotina, trocou o carro pela motocicleta para ter mais facilidade na hora de estacionar. Aqui tem pouquíssimas vagas para carro, o pessoal tenta chegar cedo para conseguir uma vaga, porque quem não consegue tentar parar em volta sempre pega a multa. Quem vem de carro e não tem outra opção, tenta estacionar nas redondezas. As avenidas Carvalho Leal, Codajás e Castelo Branco, além da Travessa Barcelos, têm sido as principais opções. Fica complicado, porque não tem onde realmente estacionar. Os universitários até fizeram um acordo entre eles. Dividir as vagas de estacionamento foi uma opção para tentar driblar o problema. Mas aí, vem as multas. Parar um carro atrás e outro na frente nunca gera nenhum problema. Claro, só gera algum problema quando algum carro para ali, atrapalhando a passagem, mas a gente sempre resolve isso, porque as pessoas sempre deixam. A pessoa que faz isso sempre deixa o número de telefone no carro para a gente ligar para ela para caso ocorra algum problema. Nas dependências da universidade, as vagas estão disponíveis apenas para professores e gestores. Com poucas vagas, os alunos improvisam por aqui na entrada ou estacionam em lugares distantes. Um outro problema em estacionar longe é a insegurança. O Matheus explica que não há ronda policial por aqui e os alunos ficam expostos a assaltos. E aí muitas vezes as pessoas que estão passando, ou supostos planelinhas, eles acabam agredindo, quebrando, danificando o carro. Para o Fred, é preciso uma solução emergencial. Traz a zona azul para cá ou flexibiliza o horário para poder a gente estacionar, porque está muito ruim essa situação. É constrangedor, a gente passa constrangimento. Eu pensei que meu carro tinha roubado, mas na verdade tinha sido levado pela Manaus Trans. Foi para o pátio, a gente tem que pagar um monte de coisa, muita burocracia. Ou seja, é uma indústria de dinheiro. A gente sai de Manaus e vai até o interior do estado, porque duas pessoas foram presas em Parintins, traficando drogas em uma invasão no município. Detalhe, os dois são primos. Quem traz os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. O delegado Adilson Cunha transferiu para a unidade prisional de Parintins o Dídimo Prata da Silva, de 22 anos, e a sua prima, Bruna Prata de Oliveira, de 19 anos. Esse casal que aparece aí nas imagens de Zé Pimentel é o seguinte. Os dois foram fraglados distribuindo drogas na área de invasão do bairro Pascoal Alágio. Eles avistaram uma viatura da Polícia Militar e aí tentaram fugir. A viatura conseguiu interceptar o veículo que os dois estavam e eles foram presos, já foram ouvidos e são mais dois traficantes que a polícia tira de circulação. Quem conversa conosco agora é o delegado de Parintins, Adilson Cunha, que nos dá mais detalhes desse combate permanente ao tráfico de drogas em Parintins. Realmente, mais uma vez, um casal caiu aqui na nossa delegacia, serão indiciados por tráfico de drogas, no excelente trabalho que a Polícia Militar tem feito na cidade e mais uma vez a gente combatendo o tráfico. Foram pegos lá no Pascoal Alágio com a quantidade considerável de drogas, já foram feitos todos os procedimentos, os dois já foram encaminhados ao presídio e procedimentos já enviados também à Justiça para que eles possam responder pelo crime. Muito obrigado, delegada Adilson Cunha. Em poder do casal, a polícia prendeu uma porção de maconha, oxi e cocaína, balança de precisão e uma certa quantia de dinheiro e um telefone celular. Portanto, mais dois traficantes que a polícia de Parintins tira de circulação. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. A crise na segurança do Estado acabou gerando tensão no alto comando da Secretaria, fazendo com que nomes importantes do atual governo deixassem os cargos. O feriado foi de muita movimentação e conversa. A nova cúpula se reuniu no Centro Integrado de Comando e Controle. A conversa era como organizar o sistema de segurança pública do Estado com o alto índice de crimes. Como começar os trabalhos num setor que não está nada bem e o que tem deixado a população preocupada e com medo. O número crescente de homicídios, assaltos, rebeliões em presídios e o confronto entre facções criminosas são indicativos da falta de controle da segurança pública no Estado. Um cenário que precisa mudar. A confusão na cúpula começou depois que o ex-delegado-geral, Marilino Brito, pediu exoneração do cargo. Além dele, o coronel Davi Brandão, que estava à frente do comando-geral da Polícia Militar, também pediu exoneração do cargo. Depois disso, seis nomes foram anunciados como novos comandantes e secretários do sistema de segurança pública. Entre eles, o novo comandante-geral da PM, coronel José Cláudio Nonato da Silva. Na delegacia-geral, Frederico Mendes e o adjunto, o delegado Ivo Martins. Os nomes foram definidos pelo secretário extraordinário, coronel Walter Cruz, para o programa de reestruturação do setor. Nós precisávamos de pessoas com perfis voltados para isso, que tivessem expertise em tecnologia, treinamento, integração e inteligência. E essas pessoas foram acionadas, aceitaram o desafio e estamos trabalhando. Por causa do feriado, a nomeação dos cargos deve ser anunciada no diário oficial na semana que vem. Ontem foi dia de emoção no Sambódromo. Mais de 10 mil alunos da rede pública participaram do desfile escolar, comemorando a elevação do Amazonas à categoria de província. Na oportunidade, o secretário de Educação falou sobre o reajuste salarial dos professores com os recursos do Fundeb. O Amazonas está em festa. Um pequeno amazonense com orgulho do seu estado. O Levi tem apenas um ano e faz parte das mais de 20 mil pessoas que vieram assistir o desfile escolar no Sambódromo. Naturalmente eu pretendo vir aqui, né, para ver ele aí desfilando. Não só ele, mas o irmão dele. Já o David veio com a sua escola lá de Presidente Figueiredo e tem uma missão importante, carregar a bandeira do Amazonas. É uma grande honra estar carregando a bandeira do Amazonas nessa data tão especial como é a de hoje. Mais de 10 mil alunos demonstram todo o seu amor pelo estado, marchando aqui no Sambódromo. Todos comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província. Neste ano, o desfile escolar trouxe o tema Escola, Família e Comunidade, Educando e Preparando o Futuro, que além da multidão, também contou com a presença de autoridades do estado. Ainda no desfile, o secretário de Educação falou sobre a situação do reajuste salarial dos professores do estado. Fizemos um pedido de autorização ao tribunal para entregar ao pedagogo e ao professor, sob forma de abono, uma parte do recurso do Fundeb que é de propriedade deles. São 10 horas e 9 minutos e daqui a pouco é hora do programa Agora, que começa às 10h40. E ela, Márcia Lasmar, já está no estúdio do programa. Olá, Márcia, bom dia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer no programa de hoje mais uma execução, infelizmente. E olha só que coisa estranha. A polícia deve investigar e já deve ser algum indício para se identificar a autoria desse crime que aconteceu no São Jorge. Bandidos com máscaras de palhaço acabaram atirando e matando o cristiano Rabelo, conhecido como Pitty. Foi no São Jorge, como eu disse, e outros dois homens ficaram feridos. Logo depois, um homem foi detido, suspeito de movimento no crime. A gente está vendo aí as imagens. Infelizmente, a gente vê mais um caso claro de execução e os bandidos resolveram se fantasiar. Eles estavam armados e com máscaras de palhaço. Destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade. E olha, a polícia tinha recebido uma denúncia, aqui para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, e mais uma vez dizer como é importante a participação da população no combate ao tráfico de drogas. A polícia recebeu uma denúncia de que um carro estaria comercializando entorpecentes lá no São Geraldo. A polícia chegou lá, abordou o veículo e realmente achou um jovem com armas e entorpecentes, fazendo ali o comércio de tráfico de drogas no São Geraldo. Você está acompanhando as imagens aí, um rapaz jovem, infelizmente, já preso, já vai ter ficha criminal por tráfico de drogas. A gente também vai trazer para você que está aí do outro lado, Destaque de trânsito, um motociclista foi tentar ultrapassar ali na Constantino Neri sem prudência e acabou colidindo com um ônibus e um veículo. Foi uma confusão que aconteceu lá na Constantino Neri logo cedo, logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Graças a Deus ele não ficou com ferimentos graves, mas ele estava com sinais de embriaguez. Mais uma vez a gente vê essa imprudência no trânsito, essa falta de consciência dos motoristas como um todo, quem está dirigindo moto, quem está dirigindo veículo, que acaba consumindo bebida alcoólica, vai para o trânsito e ocasiona acidente. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, no nosso programa da comunidade. 10h40, ou melhor, para você que está do outro lado, fica ligado. 10h40, a gente sai meio dia para a propaganda eleitoral, você fica com a gente de 10h40 até 12h. Bruno Fonseca. Obrigado, Márcio. Bom programa para você e toda a equipe. Muito obrigada, Bruno. Até amanhã. O Boletim Tempo fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Um excelente dia para você.